e a partir do 1212 agora tem como ajeitar o brilho das lanternas e vamos ver a nova atualização do natural vision envolvente e eu nem sei se o meu tá atualizado o light shafts o cheval o caralho tá com iluminação na pô mas aí vai ficar estourado hein oi é mas é só dentro de galpão essa porra também é só onde tem esses vidros percebe que é o mesmo vidro aqui ó e do lugar do GTA que vai mudar isso não tem interior também ó o galpão lá do é pior que quando eles botam essa comparação você fala assim caralho tá uma merda meu gráfico né mano eles comparam essa porra desse jeito me irrita mano tá ligado me irrita mano sabe é igual vídeo de divulgação de jogo você vai assistir caralho que bagulho realista vai ver o jogo é uma merda o Silvio obrigado pelo sub ver sim brigado pelo sub Cristina brigado pelo sub de presente o que é isso mano meu deus tempestade de areia em S.L. Velhado, S.L. Deixei mais um mês aqui nessa ponta. E aí o pai não Palmeira não velho aves de Palmeira no meio de bagulho vai meu Jesus Cristo amado não a mudou textura só é mudar textura no meu Deus vamos ver de perto vai é realmente era bem feio antes né mano e continuou feio mas feio melhor né mas lá vem mano esse é um momento complicado isso aí é bom isso aí me interessa no mano isso me interessa muito Night Multipliers isso é bom hein Ah mas aí você controla mas olha a complexidade da parada né cara que me mandou isso aqui achando que é fácil aqui tem luz de freio luz padrão é a luz de meio do freio tá ligado é luz extra luz da sirene então você mexe em várias paradas tá ligado tipo é mano tipo você mexe na seta eu tenho que configurar isso manualmente velho olha essa porra e os carros do GTA nem tem isso lá os mods mano e Anderson obrigado Leonardão obrigado pelo que eu sou super menino isso aqui dá trabalho galera aqui dá trabalho não é mole não viu que que eu mexi no meu gráfico tipo assim eu dou fome mandou eu mexi em algumas coisinhas para mim eu já deixei do jeito que eu gosto cada um tem um jeito mano não dá para todo mundo botar igual senão fica tá ligado eu gosto de trazer diferencial se eu botar o mesmo gráfico geral vou ficar maluco eu já gosto de botar um tintezinho rosado então se constraram o tex aí pensamo nos ligou para o russo e ele disse que é não era eles aí o carro do russo passou por nos e a gente escutou a voz do tex e pucamo todo mundo e isso aí é bugado aí não tinha um avalanche mas deve ter saído né é só retexturizou o bagulho mano e deixou mais mais ajeitadinho né o nó mano é louco os caras refizeram a parada mesmo literalmente a hora e close o caralho e é tomar bonitinho mesmo Nossa Senhora Deus me livre esses esses outdoor não aparece para gente tá ligado porque para ela a maioria deles são mudaram né botar o bagulho de cidade caldo e é o fio de no aeroporto dinheiro pata não viajei minha gente quer assim e o monte eu tô doente mano é uma plaquinha do ar nem mudou essa porra direito e o que é 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 que